Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a Bipá. A gente teve o resultado, recebeu o resultado e teve um derretimento no preço, por isso a análise dela antes da Multilaser, porque eu acho que ali tem uma obviedade de desconto criado sem qualquer sentido. A operação atua nas áreas de gestão e valorização de resíduos através da Environment e através da Response nas áreas de atendimento emergencial, em químico, poluente, combate a incêndio e por aí vai. O trimestre um delta menos positivo no operacional, proxy ali para medir isso, o EBITDA, está aqui com alto custo de carregamento da dívida e espreme um pouco mais o lucro líquido. A tese alinhada, completamente dentro do esperado, a gente tem uma operação que cresce por alavancagem, cresce pela tomada de endividamento, comprando outras operações, basicamente por capital de terceiros, com a ajuda do dinheiro do IPO, que veio na época. Não é surpresa a pressão no bottom line, o resultado líquido, o lucro líquido. Cronograma da dívida, muito tranquilo, zero preocupado com o andamento, a queda no preço é desconto. Fora isso, a gente tem a fusão da parte da Response com a SPEC, a Special Purpose Acquisition Company americana, na Response comentada no vídeo do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição. A gente passa para um do diligence bem rápido na sequência. Receita líquida com crescimento de 49% year-on-year versus mês-periodo do ano passado, uma queda de 4,1% versus período anterior, EBITDA ajustado, 42,6% de crescimento year-on-year, uma queda de 16,9% quarter-on-quarter, aqui que eu digo que tem uma pressão maior na operação nesse momento. Aqui, como no lucro líquido, a gente está retirando o efeito não recorrente e não caixa, causado pela fusão com a SPEC, que gera uma despesa de R$121 milhões, não é propriamente algo relevante, não vejo qualquer problema ajustar por essa linha ali, um ajuste feito, alocado como despesa por causa de regra contábil, não caixa, não recorrente, zero de problema. A margem vai a 25,5% versus 26,6% no mesmo período do ano passado e 29,4% no período anterior. O lucro líquido em R$10 milhões, está uma queda de 79,6% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 55,9% versus o período anterior. Isso pelo forte investimento com alavancagem e acaba pressionando as despesas financeiras, que a gente vê pela abertura aí na tela, o aumento considerável year-on-year, quarter-on-quarter, alguma coisa. Alinhado com a proposta de crescimento da empresa, que agora deve ser mais conservadora com a M&A, não deve sair comprando tanta coisa, muito mais agora preocupada em entrar em velocidade de cruzeiro e reduzir paulatinamente essa alavancagem. Então, não preocupa, não preocupa. A alavancagem com elevação, mesmo com redução da dívida líquida, quarter-on-quarter, como a gente pode ver ali, pelo período operacional um pouco mais pressionado que foi comentado, a gente tem uma redução no EBITDA dos últimos 12 meses, o que acaba reduzindo a base daquela matemática de dívida líquida sobre EBITDA, de modo a aumentar a alavancagem, nada que me preocupe. O cronograma da dívida deixa muito tranquilo, o caixa cobre com folga até a grande parte, acho que 600 milhões para dentro de 2026. Então, a gente tem um horizonte aí sem nenhuma preocupação com solvência, e cenário macro vem alinhado, apontando redução futura no custo de capital. Então, a gente não deve ter esse período tão pressionado por tanto tempo. Geração de caixa operacional ajuda, a gente tem uma geração de 304 milhões aproximadamente no trimestre. Resumindo, queda no preço é desconto, a abertura do CAPEX com ainda mais granularidade na tela, aqui a gente consegue aferir quanto é expansão, quanto é capital expenditure, investimento em expansão, e quanto é investimento em manutenção para continuar rodando a operação no nível ótimo, na tela para o pause. Ceteres Paribus, tudo mais constante, extremamente tranquilo com a operação, não vejo qualquer risco de sobrevivência da operação, como demonstrado ali. Operação bem estruturada, cenário macro alinhado. A minha posição está aqui do lado, a primeira para a cliente, ainda assim, considero como se fosse minha, não vejo problema nisso. A segunda ali, pessoal, e dobrando a posição para a cliente. A gente deve aumentar aqui a posição se continuar com o preço caindo, deu uma apontada para cima hoje, mas ainda assim com espaço ali. A gente viu o direcionamento muito positivo até o momento, continuidade consistente do que foi proposto no IPO, de forma muito bem gerida, agora com foco em redução na alavancagem, dado que a gente já teve o buy and spring, a temporada de compra agressiva da operação. Consistente no resultado operacional, eu vejo um longo prazo brilhante para a operação, implementando consolidação no setor estrutural da operação, devo aumentar a posição mediante liberação de caixa, e se esse preço não começar a retornar muito forte para casar ali com o preço pago, certo? Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, eu estou sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a análise da Multilaser. Amanhã de manhã, obviamente, como sempre, abertura de mercado. Valeu galera, beijão!